O tema Tribo no Corso foi uma forma de homenagear os índios brasileiros e a escolha do tema não aconteceu de uma hora para outra. Uma semana depois de ter participado do curso de 2013, onde os amigos levaram também o primeiro lugar, com o tema Faraó do Corso surgiu a ideia. Como a gente queria fazer uma homenagem ao índio brasileiro, em especial ao índio piauiense que foi dizimado, nada melhor do que a gente pegar e resgatar isso no Corso, que é o maior do mundo. Para essa turma levar o caminhão para a avenida, eles investiram quase 20 mil reais e para sair tudo bem, eles se encontravam quase todos os dias. Nos últimos 15 dias, esses encontros eram frequentes, todos os dias eles estavam unidos para levar o primeiro lugar. Para os amigos, o prêmio não é o que motiva para caprichar na decoração, mas sim a alegria de unir todos em uma só vontade, a de brincar e de se divertir. O importante é a união desse grupo que já se reúne, há mais de três cursos, todo mundo juntos, querendo realmente a cada ano estar mais unido para brincar e curtir bastante essa folia. E o tema do próximo ano, isso é surpresa. É surpresa, né? A gente fica guardando para realmente na hora criar expectativa que o público está esperando. Seu amor é canibal, não foi meu coração, mas agora eu estou feliz. Seu amor é canibal, não foi meu coração.